Oi, Pathy! Oi! Tudo jóia? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, tá beleza, tá maravilha, tá maravilha. Galera, também chamei a Pathy aqui pra poder conversar com a gente, porque a primeira coisa, a primeira coisa que eu vou perguntar pra Pathy, porque eu sei a resposta, entendeu? Pathy, qual é a cidade que você mora aí, que você trabalha? Eu estou em Santa Fé do Sul, que não fica no sul. É qual estado, Santa Fé do Sul? Em interior de São Paulo, divisa com o Mato Grosso do Sul. Divisa com o Mato Grosso do Sul. E Pathy, conta pra mim quantos habitantes tem a sua cidade? Em torno de 30 mil, é uma cidade pequena. Pequena? Bem pequena, 30 mil, bem pequena, bem pequena. Eu vi na cidade 700 mil que não era nem capital, mas 30 mil é bem pequena. Muito bom, Pathy, conta pra mim, conta pra mim, como é que era o seu trabalho antes ali, você já dava aula, você estava na escola e tal. Como é que era o pré-vine e o pós-vine, o pós-de-prof, como é que está hoje, o que você está montando, como é que estão as coisas? Bom, eu sou graduada em Letras também, me formei em 2003. E a minha história com aulas particulares começou desde quando eu estava terminando a faculdade, que eu já queria uma graninha e dava aula na biblioteca da faculdade, pra algumas amigas. E depois que eu me formei, claro, eu trabalhei numa franquia aqui na minha cidade, por 15 anos, fui professora, promovida coordenadora, fiquei na coordenação por mais de 8 anos. Aí chegou um momento que aquilo não cabia mais pra mim, porque eu estava responsável por tudo. No fim, eu era dona, sem ser dona, e eu tinha a função de fazer tudo, desde olhar se tinha uma lâmpada pra trocar, enfim. E aquilo eu falei, não, eu vou, não quero mais isso, eu quero tentar trabalhar pra mim, porque se eu consigo cuidar de uma escola assim, eu vou conseguir cuidar do meu próprio negócio, que vai começar menor. Aí eu saí numa viagem de intercâmbio, que era meu sonho, consegui realizar. Fui pros Estados Unidos, pro Canadá, estudei, voltei super afiada, mas quando eu voltei, eu não sabia o que eu ia fazer. Quando é que foi isso? Que ano foi isso? 2017. 2017, tá. Aí eu falei, bom, né, mas eu já tinha algumas pessoas que já estavam esperando, sabiam que eu ia sair, eu pensei, eu vou alugar um espaço, vou arrumar uma sala, vou montar uma coisa bacana e vou lá. Aí, funcionando na internet, eu achei diamante no coach. É, antes da de prof ainda, né? A parte é das antigas. Cabelão, Vinícius, com cabelão. Aí eu comprei um curso, eu não lembro qual foi primeiro, porque, não é? Enfim, né? Eu tenho todos. Aí eu comprei um dos seus cursos gravados, gostei bastante, falei, esse cara tá falando tudo que eu preciso saber. E aí eu comprei um, depois eu comprei todos os outros, inclusive o seu treinamento de coaching. Nós fizemos individual, eu tive essa sorte de fazer individual. Era na época que eu fazia individual ainda. Com você, e eu fui lá, comprei, parcelei no cartão, dez vezes, tudo, comprei tudo. O box, comprei tudo. E aí, assim, a influence, né, foi crescendo, e hoje nós somos em três professores, temos mais de 100 alunos, a gente tem aluno no Brasil todo aí, tem aluno online, tem aluno presencial, temos um espaço super legal. A ideia é personalizar. Personalizar, quando eu falo, seja individual, mas o grupo, a gente, eu trabalho com o grupo desde o início, Vini, isso que você falou hoje, né? Então, desde o início, eu trabalho com grupos, sempre, assim, eu deixo, uma dica que eu vou dar pro pessoal, eu deixo os horários mais procurados pra montar grupo, porque eu sei que aquele horário mais procurado é onde eu vou conseguir ganhar mais. Então, os horários depois das sete da noite, por exemplo, eu formo um grupo, eu não pego aluno VIP, porque senão, se eu ficar comprometida, e aí eu deixo os horários que tem menos procura pros VIP, e na hora que aparecer, você fala, olha, eu tenho esse horário disponível, e você acaba preenchendo o horário que talvez você não formaria um grupo. Muito mais difícil formar um grupo três da tarde do que sete, oito da noite. Sim, sim. E a nossa colega falou lá do valor da hora-aula, e assim, o valor da minha hora-aula mais alta hoje, tá saindo R$197,20, numa cidade de 30 mil habitantes. Então, é possível, é possível, é viável. Deixa eu falar uma coisa, eu não sabia de nenhuma dessas duas informações, elas estão me contando isso agora, eu não sabia nem desse R$220,00 da Ana, nem desse R$197,00. Não, mas agora eu tenho que alcançar ela. Manhã sobre o preço, amanhã R$220,00. Agora eu tenho que alcançar ela. E outra coisa, gente, eu corri atrás, eu tenho, a minha escola, a gente tem até credenciamento com a Master Test, eu aplico TOEFL, TOEIC, TFI, e eu dou aula também, tenho que falar de francês, inglês, espanhol e português para estrangeiro. Então, a gente tem ali um espaço legal. Tinha um pessoal que perguntou ontem, nos comentários, como é que eu faço para anunciar mais de uma coisa, para dar aula de cinco coisas diferentes. E está lotado e cobra caro, numa cidade de 30 mil, a pessoa cobra quase R$200,00 de... Não, gente. Não, e o bom é que você seleciona o seu público, né, Bini? Sim. Assim, as pessoas que me procuram, geralmente não questionam o preço que você fala, porque a pessoa sabe, ela vem por indicação, a cidade é pequena, então o nome chega na frente, então as pessoas falam, não, eu quero fazer aula com você, eu tive referências, você que vai resolver o meu problema. Então, acho que isso é importante, né? E desde tudo, desde a postura que a gente tem, como a gente se veste, como a gente fala, como a gente se comunica, tudo, eu acho que é tudo um conjunto. E eu, gratidão aqui por tudo, que assim, até hoje, tá? Vários documentos, várias coisas lá da Influência, são todas, vai, Diamantino Coach. Ah, que sucesso, que ótimo. Pathy, muito obrigado, muito obrigado, super sucesso. Gente, a Pathy tá em tudo, tá em tudo. Muito, muito obrigado, Pathy. Você pode tomar a minha tela da Nutror? Exatamente. Só da Vini lá, só. A sua tela de curso da Nutror... Eu não vou pagar dinheiro. A sua tela de curso da Nutror não dá pra tirar foto, porque não cabe na tela, tem que fazer vídeo. Exatamente, exatamente. Ó, eu quero a minha carteirinha, tá? Sócia. Tem que fazer. Tem que mandar um troféu. De tudo remido. Uma plaquinha, igual a plaquinha do YouTube, eu vou mandar pra você. Por favor. Pathy, obrigado, boa noite. Beijo, galera, sucesso aí pra todos. Gente, cola nesse cara que ele sabe o que ele fala. Oi, gente. Obrigado, tchau, tchau.